Não venho te falar de uma história de romances nem de novelas, mas uma história muito pessoal de amor entre eu e Deus. Uma história muito minha, muito minha e dele, que nada se baseia em novelas nem é igual a todas as outras coisas que havíamos falado. Tudo o que eu sou, o que eu sou, foi uma criança rebelde e que não gostava de ir à criança. Fugia das mãos dos meus pais, das mãos da minha avó, que eu refiro-se para minha avó e as avós são das primeiras educaduras na fé e isto continuou a batalhar de que é verdade. Então fugia, que se não for de célula, eu acho que não estaria aqui. Então, e a mim disse obrigado, fugi alguns dias, sempre nesta brincadeira, até que o Senhor Padre me chamou e me pediu que acreditasse que ajudasse o Senhor Padre a minha missa. Eu, com mais vergonha que outra coisa, lá fui ajudar e disse, bem, a luz vai pedir, amanhã já esquece-se a sua biblioteca doce. E a fez bem lá, porque está feito por aqui. A verdade é que, na segunda-feira, lá estava eu outra vez à espera da nova missa para voltar a ajudar o Senhor Padre. Então, isto foi crescente, foi crescente, foi crescente, até que, segundo ponto em que eu digo, que fiquei de pés e cabeça dentro da igreja, não conseguia sair. E foi um tal, em defiar dos movimentos, dos movimentos todos, que não conseguia sair. Foi então que, lembro-me com muito carinho que o Senhor Padre me deu as chapas à cristinha da alma, e aquilo para mim foi o máximo, que tinha uma responsabilidade tão grande, que parecia que eu tinha o próprio Jesus na mão e disse, então vamos assumir isso. É lógico que as pessoas, ao verem arrapar-se de estabilidade, estão dentro da igreja, então, inseridos nos movimentos, é que começa a surgir aquela coisa que ele canta para o seminário, aquele canto que tem estido para parte, começam a surgir essas coisas e começam a chegarem-se aos ouvintes dos nossos pais. Até o Senhor Padre dizia que eu ia para o seminário, e eu vejo muito bonito, vida de padre, para mim, é muito bonito na Casa dos Frutos, na nossa casa. Então, aquela conversa, minha mãe e minha mãe, minha mãe e minha mãe e minha mãe e um filho. A minha avó, que é passada aqui a Macriais, dizia logo que não, que na minha mãe era a cara de padres. Veja lá, não tinha a cara de padres. E só o creio, ficamos então por aqui, a conversa, pronto, as coisas esqueceram-se, porque eu sou muito bom em casa, não se falaram. Recordo também o meu pai, que eu nem ia me à boca. Meu pai nem ia me à boca. Ok? Foi-se esquecendo, também nesta altura, eu me mudava-nos de padre na Dona Estonia. O Senhor Padre, então, apontou-me atrás disso, que esteja onde se puder, eu faria na minha comunidade, e eu faria no meu conceito, e que se tivesse o coração, a intenção não desapareceria da devocação. Eu vim aqui atrás. Uma coisa muito engraçada, porque eu já repeti-se várias vezes, os dois pais não falam em inglês. Ele é óptimo. A minha mãe queria poder um filho engravidar. Portanto, ele tirava um filho, mas dava-lhe outro. E era a palma, e não era tão desesperada. E depois aquilo foi naquelas transição dos filhos. A devocação, fui alimentando, fui alimentando a fé, fui participar dentro de tudo quanto podia, Temos que fazer conta em que eu levei a chapada da minha mãe, que me levei física, porque ela não me ia bater porque ia para o seminário, mas o sentar-me ia dizer assim, agora, o que tu queres? Seminário? Trabalhei na Universidade. E eu já fiz os papéis para o seminário, escondidos na Sagresia, disse que era para o seminário. Então, não havia maneiras de fugir. Então, eu vim aqui sem o seminário, encontrei a minha mãe na altura, e o meu pai, e o meu pai foi na altura que ele falou, e ele disse, aproveita, fizemos serviços por ti, continua, tens aquilo que eu não tenho, aquilo que eu nunca conseguisse. E então, digo que aquilo era uma coisa séria, e recordo também que eu tive um seminário, que eu aprendi aqui para o seminário, que era um dia muito estranho. Tanto era de alegria, como era de tristeza. Eu despedia-me dos meus irmãos e da minha família, mas abraçava uma nova família, abraçava-me o som. E então, aquilo para mim foi um dia muito estranho, muito estranho, muito vivente, muito cheio de emoções. Minha mãe, alguma coisa que conseguiu ser no mar de lágrimas, foi numa boas para trás. E então hoje tenho sido isso. E agora, pode para a frente. Continuamos. Já em terceiro seminário foi difícil, mas continuamos todos os dias, todos os dias a levar o nosso sangue, todos os dias a levantar às seis e quarenta e cinco da manhã e dizer-me segura mesmo isso que eu quero. E continuar todos os dias nestas dificuldades, nos dias bons, nos dias maus, a mandar o nosso sangue, o nosso incontinuo a Deus. Não digo que esteja completamente cheio e que já tenha encontrado a felicidade, mas é que o Sr. Parque, agora que eu podia dizer, não podia ter tido um humilhante que todos os dias, buscamos a felicidade, todos os dias, todos os dias buscamos. E é isso que eu estou fazendo o seminário. E a cada dia sempre dou um passo além daquilo que o Sr. Parque, sempre mais um passo. Neste fim do meu testemunho que é, sempre peço-vos que rezem para os seminários. Vocês que têm um senarista, no Pico, mais um senarista, e no Pico não, é da oportunidade de mandar a vossa estima-se autorista, rezem para os nove almas, que estão na terceira impulsos, e pensam que não podem, não podes fazer muito, mas a vossa oração é muito importante. Não se esqueçam dos seminários. Não se esqueçam dos nós. E, como eu disse, rezem pelo seminário e também pelos vossos pactos, para que sejam bons pastores, para que possigam responder àquilo que vocês precisam nos dias de hoje, que é muito importante. Agradeço-lhe o teu acolhimento que tenho tido no Pico, toda a amizade, todo o conforto, e digo-vos uma coisa, eu sou um apaixonante no Pico. Se eu tivesse a mudar de guia, era para aquilo. Portanto, não se esqueçam dos seminários. Muito alegre a todos. Aplausos 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 Aplausos